Pessoal, estou mais uma vez aqui no Jardim Progresso, que eu estou mostrando para vocês aqui agora estou mostrando para vocês, ó, pneu pneu, ali ó ali criou uma ilha quer dizer, essa água aqui, olha a quantidade de larva que tem aqui também, ó o que a gente quer que abre tudo isso aqui e essa água ela vai lá para o Rio da Santa Luzia para arrastar todo esse criador de larva que tem aqui de Penelongo e abre, que aqui tem a corrente, que a água salgada entra aqui também através do Rio da Santa Luzia para dar uma aliviada dessa contaminação aqui que hoje acontece aqui no Jardim Progresso tá bom? É o vereador aqui o vereador é assim aqui, a comunidade me chamou aqui para fazer um vídeo para mostrar e agora a gente vai em cima do secretário, em cima do prefeito já fiz uma indicação coletiva para nós dar um jeito urgente fazer manutenção nessas valas porque essas valas que a água circular ela fica uma água mais limpa você pode ver a situação aqui, ó é inaceitável não só a dengue o choque de dengue cria nessas valas mas a sujeira pneu, é plástico né uma máquina adequada para pedir o contrato uma máquina adequada e a limpe toda essa lá do Rio da Santa Luzia de lá para cá não daqui para lá de lá para cá abre tudo aqui não cria mais essa lagoa a água vai ficar mais limpa tira todo esse lixo aqui e com certeza a gente vai reduzir um pouco né vai tirar um pouco do criador de Penelon que essas lagoas que criam nessas valas é um criador natural do bichinho tá bom pessoal? um beijo no coração de todo mundo aí e vamos trabalhar é o vereador na comunidade aqui né e para nós para nós melhorarmos isso aqui tá bom? um abraço vem cá chega mais perto aqui olha aqui ó olha aqui a quantidade de larva que tem aqui ó olha a larva que tem aqui ó larva aqui ó são tudo larva de mosquito aqui ó ó isso é uma lagoa aqui do lado dessa casa aqui ó aqui no Jardim Progresso aqui ó vem cá deixa eu chegar mais perto aqui que o pessoal não vai ver direito olha aqui a quantidade de larva que tem aqui ó olha aqui ó olha aí ó olha a quantidade de larva que tem aqui ó olha aí ó tudo prontinho pra olha aí penelongo também aqui ó olha que loucura cara que loucura é obrigado a abrir isso aqui nós temos que tomar uma providência que é tudo aqui ó todo esse trecho aqui que é chapado de larva ó ó do mosquito tá bom pessoal? queria que a vigilância de essa aqui também dê uma olhadinha fazer análise né mas é é o degãozinho que anda aqui é o